Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nós vamos falar do goleiro João Paulo dos Santos, que está na mira de rivais. Será que ele pode defender algum rival do time da Vila Belmiro? Nós vamos falar sobre isso. Tem também o mercado da bola do Coringão. Eu fui checar e vou falar pra vocês se procede. Felipe Zagueiro, que está no Atlético de Madrid. O Randalau, marroquino. Tem também Romarinho, renovou lá. Tem chance de voltar ao Brasil? Quando? Vamos falar sobre tudo isso? E também sobre Rafinha Alcântara. Será que o jogador do PSG, enfim, pode vestir a camisa do Flamengo? Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos do mercado da bola do futebol brasileiro, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. E os números comprovam, hein? E peço também pra você acessar o canal do YouTube do Diário do Litoral, que tem muitas informações também lá do mundo do futebol, do mercado da bola e principalmente do Santos. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, aonde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, 100% arábica, gourmet, café especial. Peço o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Vamos falar do Santos, já que falamos do Diário do Litoral e do Rei do Café. E o João Paulo? Que goleiraço, hein? O goleiro João Paulo, que segundo o meu amigo, comentarista, técnico, Caio Couto, foi o responsável, principal responsável, por salvar o Santos do rebaixamento pra Série B do Campeonato Brasileiro, com grandes defesas, com grandes jogos, grandes partidas que realizou o goleiro João Paulo. Uma das últimas que a gente viu foi no Clássico contra o Corinthians, apesar da vitória do arquirrival do Santos. Nós sabemos que o Timão só não aplicou uma goleada no Santos, porque o João Paulo estava numa grande tarde, fazendo grandes defesas, principalmente no primeiro tempo. E o João Paulo? Interessa aos rivais? Interessa. O Flamengo, a gente já sabe, tem outros clubes, tem mais um clube que está interessado no João Paulo, que ainda não foi revelado. Os agentes do jogador alegam que há essa procura para que o João Paulo troque o Santos por outro clube brasileiro, isso mesmo, tá? Inclusive, tenta alinhar mais uma renovação. Pra que essa renovação? É estranho. Eu falo isso porque o jogador tem contrato com o Santos até 2025. Então, pra que o Santos ia se preocupar em renovar? A ideia era estender até 2026, pra valorizar o jogador, pra que ele receba um aumento salarial, recebendo um aumento salarial, também elevaria a multa recisória, e o Santos ficaria aí um pouco mais blindado em relação à procura de outros clubes e principalmente de rivais, né? Porque vai que alguém chega aí e faz uma grande proposta. O Santos também não vive uma situação financeira muito boa. E se chegar uma baita de uma proposta, pode sim negociar o João Paulo. Vamos aguardar. O Santos alega que não há renovação. O Santos alega que essas propostas não existem, que nunca chegou nada ao Santos. Na verdade, nós não estamos nem falando que chegou proposta, né? Os procuradores do jogador, pessoas ligadas ao jogador, dizem que há o interesse, tá? O interesse de outros clubes, inclusive brasileiros, no futebol do João Paulo. O Santos alega que não chegou nada e acredita que isso aí pode ser pra que o atleta seja valorizado, enfim. Vamos aguardar pra saber o que vai acontecer, porque hoje é sim, João Paulo, o melhor jogador do Santos. Quando a gente fala de Marinho, Marinho acho que não está muito afim de jogar, né? Mas o João Paulo, esse sim, é o melhor jogador do Santos na temporada 2021. Comenta aqui embaixo e fala o que você acha sobre o assunto. Rafinha Alcântara no Flamengo. Já houve a possibilidade. O Flamengo avançou nas negociações com o jogador, irmão do Thiago Alcântara, que esse eu acho muito melhor, e o Rafinha, que teve toda a sua base aí no Barcelona da Espanha, não teve uma experiência de fato no futebol brasileiro, profissionalmente não, e pode aí virar reforço do Flamengo. O Flamengo vai tentar mais uma vez contratar o jogador nessa janela. A ideia do Flamengo é se apoiar na má fase que vive o jogador. Ele só disputou cinco partidas nessa temporada, não faz parte dos planos do técnico Pochettino e é um atleta que, se não é um jogador para brilhar na Europa, para o futebol brasileiro, para o nível do futebol brasileiro, pode ser um bom reforço. A gente sabe que o Andrés Pereira também nunca encheu os olhos de ninguém na Europa e tem sido muito elogiado aqui no futebol brasileiro. A gente já viu muito isso, já aconteceu bastante, porque a gente sabe que o nível do futebol brasileiro já não é o mesmo há muito tempo. Então existe sim a possibilidade, atleta de 28 anos, o Flamengo vai tentar um empréstimo, já que ele tem contrato longo com o PSG, até junho de 2023 não daria para contratar o jogador e não está livre no mercado, não tem questão de assinar pré-contrato, ainda tem aí mais um ano e meio de contrato com o clube francês. Então o Flamengo vai tentar um empréstimo para saber se dessa vez consegue chegar a um acordo com o Rafinha Alcântara. Já tentou no meio do ano, não conseguiu e vai fazer uma nova tentativa. Você gostaria de ter o Rafinha Alcântara no seu time? Comenta aqui embaixo. E o Romarinho, hein? Renovou o contrato com o Altirá. Ele vai ficar no mundo árabe até 2024. Tomou uma decisão na carreira, ousada. Ele faz muito sucesso lá. O Romarinho está desde 2014 no futebol árabe. É bom lembrar que ele virou ídolo no Corinthians, principalmente por aquele gol, aquela cavadinha, né? Contra o Boca Juniors na final da Copa Libertadores da América de 2012. É um jogador também que a torcida do Corinthians gosta muito por conta da rivalidade contra o Palmeiras. Ele fazia muitos gols no Palmeiras e de longe fica provocando o Palmeiras em vídeos, enfim. A torcida tinha esperança do Romarinho voltar para a próxima temporada, mas ele acabou renovando o contrato. Vai ficar até 2024 no mundo árabe. E aí, torcedor corintiano? Acabou o sonho de ter o Romarinho? Você gostaria de ver o Romarinho no Corinthians na próxima temporada? Ou não? Não seria um bom reforço para o momento? É bom lembrar que o Romarinho já está com 30 anos. Comenta aqui embaixo o que você achou da renovação do Romarinho e se seria um bom reforço para o Corinthians. Encerrando esse vídeo com o famoso checamos. Nós vamos checar se existe alguma coisa em relação ao zagueiro Felipe, jogador que foi revelado pelo Bragantino, demorou para engrenar no Corinthians, mas teve uma temporada em 2015 fantástica. Formou dupla de zaga junto com o Gil, foi campeão brasileiro, um jogador de uma impulsão muito grande, faz gols de cabeça, na bola aérea ele é muito bom defensivamente, ofensivamente, enfim. Chegou a seleção brasileira, todos conhecem o Felipe, é um zagueiro rápido também, eu gosto bastante, mas existe a chance ou não dele jogar no Corinthians? Porque o Felipe, ele tem contrato com o Atlético de Madrid somente até o meio da próxima temporada. Isso quer dizer que em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol brasileiro, ou de qualquer clube na Europa, enfim. O Felipe é uma opção de mercado para muitos clubes, ele vinha muito bem no Porto, teve também um início ótimo no Atlético de Madrid, esse ano já perdeu espaço com o Simeone, então a situação do Felipe já fica um pouco mais complicada, mas será que é o ponto de voltar ao futebol brasileiro? A ponto de voltar ao futebol brasileiro? Eu fui apurar com pessoas importantes no Corinthians, a primeira me respondeu o seguinte, não acredito. A segunda, já a mais envolvida, me respondeu, não existe nada, não existe nada, 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 nada e nem o interesse. Então no Corinthians a incredulidade é muito grande. Primeiro que não há negociação, não há interesse, o Corinthians não está de olho, e segundo que quem não está envolvido diretamente nas contratações do Corinthians também não acredita. Enfim, hoje o que tem do Felipe é só essa questão dele ter jogado no Corinthians, estar em fim de contrato no Atlético de Madrid, mas é um jogador que ainda tem muito mercado na Europa. Então caso ele não renove com o Atlético de Madrid, ele pode jogar em algum outro clube do futebol europeu. Hoje a chance dele voltar, até pessoas próximas ao Felipe alegam isso, que a chance dele voltar para o futebol brasileiro é muito pequena, tá certo? Vamos aguardar, o mercado da bola vai pegar fogo aí em janeiro, abertura das janelas, e a gente vai falar muito sobre o mercado da bola, é o nosso forte aqui no canal, a gente vai acompanhar tudo isso, mas por enquanto hoje, esclarecendo vocês, não tem nada, mesma coisa com o marroquino, randala! Não tem nada também, não existe nada, 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 o que existe é que o Corinthians está informado sobre o jogador. Eu fui conversar com uma fonte no Corinthians que me falou o seguinte, Samir, o camarada ganha 7 milhões de euros por ano, não tem como, ele rescindiu o contrato, sim, está livre no mercado, causou alguma coisa lá, a gente não sabe certamente o que ocorreu, mas ganhava aí, um atleta de 7 milhões de euros por temporada, você vai dar mais de 3 milhões de reais por mês, você imagina então pagar 1 milhão e meio, 1 milhão para um jogador, para um marroquino, que ninguém na verdade nunca viu, os números dele são excelentes, claro, tem mais gols na carreira do que jogos, enfim, mas não dá para apostar, não tem como pagar 1 milhão, um atleta de mais de 30 anos já, acho que é 30 né, não dá para pagar isso por um jogador, que mal a gente conhece, seria um alto risco, tudo bem, tem que olhar, tem o sefute, tem que observar, a torcida mesmo observa, a gente também, a gente vê os melhores momentos, mas será que vingaria, aqui no futebol brasileiro, um marroquino, e para pagar 1 milhão jamais, não tem como, não tem como, isso não existe, 1 milhão se ele fizer, é um bom desconto né, então não existe nada, Randalá, não existe nada, Felipe, Romarinho renovou, vamos aguardando o mercado da bola, o que tem de verdade, é o Paulinho, que eu cravei aqui, aqui não tem brincadeira não, já chego cravando, aliás fui o primeiro no Brasil, a trazer essa informação, que o Corinthians negociava com o Paulinho, no dia que ele rescindiu, a matéria está aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, no dia que ele rescindiu, eu trouxe, que as negociações já estavam adiantadas, já estava trazendo até salário, para você, que ele havia se arrependido, que naquele dia, eu cravei, que ele treinaria no Corinthians, em 2021, aconteceu, e agora estou cravando, que ele vai ser jogador do Corinthians, na temporada 2022, quando vai assinar, e vai ser anunciado o vídeo, está aqui no canal, assiste aí você que não assistiu, está certo? Vou ficando por aqui, com esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, antes disso, calma, calma, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar as notificações, está certo? Passamos de 53k, 53 mil inscritos, conto com a sua inscrição, com o seu apoio, conto também, com você, para o clube de membros, do canal Café do Setorista, e seja membro do canal, o link está aqui na descrição, são quatro planos, os planos são, cafezinho, café, cafezão, e café especial, quatro planos, aí os dois últimos, na direita você participar do Café na Mesa, o nosso Mesa Redonda, aqui do canal, está certo? De segunda a sexta-feira, convido você, torcedor corintiano, a participar do Café da Fiel, comigo às 18 horas, o nosso News, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians, de segunda a sexta-feira, Café da Fiel, aguardo você no Café da Fiel, para a gente falar muito do Corinthians, bastidores, furos de reportagem, sempre no Café da Fiel, a nossa interação, enfim, é um programa que realmente, já se tornou o ponto de encontro, dos corintianos, de fim de tarde, início de noite, um forte abraço, até o próximo café, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!